Desde 2018, mais de 56% das organizações da indústria audiovisual investem em um aumento de produção de conteúdo. E acompanhando desse movimento, prevê-se que cada vez mais produtores adotarão ou já adotaram plataformas de asset manager. Olá, você está no SET Experience Academy. E hoje eu estou aqui com o Felipe Andrade, diretor de vendas da CIS. O cara tem mais de 25 anos de experiência de mercado broadcast. E eu convidei ele para a gente bater um pouco de papo sobre o que é o futuro do Pan e Man na nossa indústria. Tudo jóia, Ju. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, ao time do SBT, é o pessoal da SET. Você como diretor de vendas de uma empresa gigantesca, integradora de plataformas, o que você vê aí de Pan e Man? Qual que é a diferença entre eles? Eu diria que o Pan, hoje em dia, ele fica mais restrito a um fluxo de produção mais simples. Um fluxo que pode ser até o caso de emissoras menores. Quando a gente começa a ter complexidade no tratamento dessa mídia, a gente tem necessidade de ter módulos de Man, que alguns sistemas hoje permitem. Então, por exemplo, quando a gente fala só de áudio e vídeo, por exemplo, a gente está estritamente num sistema de Pan, de Production Asset Management. Quando a gente começa a agregar outros tipos de arquivos, por exemplo, arquivo de texto, por exemplo, arquivos de imagem, fotos, aí a gente começa a ter uma complexidade dentro desse sistema que nem sempre um Pan consegue tratar. E tem outros aspectos também. Por exemplo, às vezes a gente precisa de um archive bem complexo, né? Isso é uma função hoje de um Man, né? Para você poder arquivar essa mídia, ter ferramentas de busca completas, né? E às vezes hoje em dia já muita coisa de ferramentas de inteligência artificial. Isso são características de um sistema de Man mais complexo, onde o teu fluxo de trabalho não é simplesmente ingestar, produzir e exibir. Então, nesse caso, a gente precisa de módulos. O que eu tenho visto hoje no mercado, assim, é que os sistemas, normalmente, eles são modulares e eu acho que esse é o grande diferencial de uma solução versus outra, né? Então, eu diria que depende muito da tua necessidade e depende da complexidade de tratamento de mídia. A gente já quase não ouve muito falar de Pan, a gente ouve falar de Miniman, justamente pensando nessa crescente, né? A intenção que a gente vê em criadores de conteúdo, distribuidores, é que é o fato que em algum momento ele vai precisar distribuir mais do que só para a TV ou só para o ar. Se você tiver uma ferramenta que você pode agregar módulos, quanto mais opções modulares, melhor para você, porque você não paga por algo que você não vai usar. É você começar de pequeno e ir agregando módulos e funcionalidades à medida da tua necessidade, né? Eu acho que esse é uma maneira de você não desperdiçar funções e trazer o melhor do mundo para aquele teu momento, né? Você acha correto a gente tratar que uma das grandes diferenças do Pan e do Man é qual é o tamanho da vida útil dessa mídia? Eu acho que a colocação é correta, assim, Ju. Porque, como você falou, se você está num sistema de Pan, simplesmente Pan, você nem tem muitas ferramentas para poder tratar ou buscar ou gerenciar essa mídia. Não que tenha nada de errado com isso. Às vezes você tem necessidades que são exatamente isso, ingestar, produzir, exibir e, no máximo, arquivar aquela mídia, né? Mas se você realmente precisa fazer um repurpose nessa mídia, você precisaria realmente de um sistema de Man. Falando agora, a gente passou aí, ainda está passando por ano de pandemia, né? A gente começou a pensar mais em trabalho remoto, né? Trabalho colaborativo. Como é que o Pan participa disso? Eu conheço ferramentas de Pan que não, por ser Pan, mas são Pans que permitem trabalhos colaborativos remotos, né? A gente tem ferramentas de Pan que permitem, por exemplo, editores se conectarem de casa. A gente tem ferramentas de Pan que permitem você virtualizar a tua edição e os editores simplesmente acessarem uma tela que, na verdade, está tudo dentro da tua emissora e ele, na verdade, está vendo só aquilo remoto, né? Agora, de novo, do ponto de vista de edição, é possível. Do ponto de vista de gerenciamento dessa mídia remota, a gente já não consegue fazer isso com o sistema de Pan. Então, por exemplo, hoje, o que a gente vê muito nas emissoras é a necessidade de ter multisites, né? Você tem São Paulo, Rio, Brasília, enfim, tendo que trocar arquivos entre essas praças, tendo que ter ferramentas de busca entre essas praças. Então, para isso, você tem que ter toda uma cadeia aí de baixa resolução, né? Uma vez que você achou essa mídia, você tem que ter a chance também de marcar in e out. Você achou aquele ponto, vai trazer somente aquele pedacinho da mídia aí sim, em alta resolução, pro teu site. Então, essas ferramentas multisites são mais e mais usadas hoje em dia. Normalmente, no sistema de Pan, você não tem essa gestão toda. Agora, um sistema de Man te permite trabalhar de forma multisite, colaborativa, te permite também, obviamente, trabalhar com editores remotos, como o Pan também, mas um sistema de Man te permite gerir essa mídia de forma muito mais complexa, né? E hoje, com o advento aí da inteligência artificial, a gente consegue agregar muita informação, muito metadado nessas mídias. Automatizar, usando ferramentas cognitivas aí, parte de Face Recognition, você consegue buscar por reconhecimento de face, você consegue buscar palavras dentro do teu áudio. Então, assim, essas ferramentas te enriquecem muito, né? Um sistema. E quanto mais ferramentas e mais metadados você vai gerando, é onde você consegue ter mais riqueza no teu workflow, né? Acho que o Pan é uma ferramenta mais de começo, meio e fim, né, Fê? O Man te permite uma vida longa maior aí, uma cadeia de valor maior para essa mídia. Uma ferramenta que hoje começa pequenininha, ou começa fazendo um Pan, mas um Pan, assim, rico, né, mas que tenha, como você falou, começo, meio e fim, e que possa vir a agregar, a somar, por exemplo, eu posso ter um Pan numa filiada do Centro-Oeste do Brasil, que ela pode agregar, até futuramente, um módulo de Man que vai se conectar ao meu Man aqui de São Paulo, por exemplo. Aí é interessante, porque conforme essa filiada vai crescendo, ou a produção vai aumentando, e as necessidades de redistribuição, o gerenciamento de mídia vai aumentando, ela vai lá e compra um módulo e torna aquele Pan dela um Man. Eu costumo brincar como media manager, né? Eu falo que Man não é só uma plataforma, mas são bons atos, né? Você pode ter um Pan, mas se você já trabalha pensando em metadados, mesmo que a inserção seja manual, mesmo que você não consiga inteligência de nuvens, mesmo que você não consiga automatizar processos, mas se você, desde o início da cadeia, mesmo que você tenha um Pan, um Dan, alguma coisa menor, mas você já cuide da entrada de um bom metadado, a hora que você for virar a chave, isso vai acontecer da forma mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida, porque a tua informação já tá ali, né? Mídia por si só, sem metadados, dentro de um Pan ou de um Man, não é nada, né? Sim. Ali é um material que praticamente ele tá morto ali dentro, né? Você não tem como encontrar. Sim, legal, Fê. E assim, a gente tem falado muito de nuvem, né? Em todos os assuntos do mundo broadcasting. Como é que eu uso a nuvem com Pan ou Man? Eu preciso estar no Man pra ir pra nuvens? Não, tem formas. Tem formas de trabalhar tanto com Pan e Man na nuvem, né, Ju? Muita gente acha que é possível você migrar um sistema todo de produção ou de notícia, seja Pan ou Man, pra nuvem, e fazer 100% tudo em cloud. Eu não acredito nisso e, pelo que eu tenho visto de todas as ferramentas, ainda ninguém tá pronto pra fazer um sistema todo de produção ou jornalismo na nuvem. O que eu acredito é que, em algumas aplicações, você consiga já usar a nuvem hoje em dia. Então, por exemplo, pra aplicações ou pra necessidades como disaster recover, archive, uma produção mais pontual, por exemplo, um reality show, que você queira produzir alguma coisa que tem um começo e um fim, né? E aí você não quer crescer o teu sistema de Pan ou Man, um Prem, pra poder atender só aquele curto espaço de tempo. Então, a gente tem soluções, por exemplo, que você consegue ter uma elasticidade do teu sistema, onde ele tá on-prem, seja um Pan ou Man, e você fala assim, bom, agora eu vou ter um reality show. Você poderia ter uma conexão ali, um braço desse teu sistema on-prem na nuvem, onde você teria editores, storage virtualizado na nuvem, e você poderia fazer essa tua produção pontual ali. Agora, numa produção de notícia, por exemplo, onde você tem N feeds, muitos ingestes pra você fazer aquilo de forma mais rápida, poder usar alta, baixa resolução, eu não acredito que hoje nenhum sistema ainda estaria preparado pra estar 100% na nuvem. Outro exemplo legal seria archive, né? Archive é algo que você já pode começar a pensar em nuvem hoje. Existem N cloud providers aí que você pode pensar em colocar o teu material na nuvem. Normalmente você pode pensar em ter material com uma necessidade de busca, assim, mais longa do que seis meses, né? E manter o que é mais recente on-prem, e vai pagar pouco egress pra trazer esse material. Eu acho que nesse futuro tem espaço pra Pan, tem espaço pra Man. Ninguém tá roubando espaço de ninguém, por enquanto. Não, é como eu te falei, eu acredito que tem espaço pra todo mundo, vai mais da tua necessidade e de escolher a ferramenta certa, né? Pra você decrescer a medida da tua necessidade, né? Sempre bom contar com a CIS, sempre colaborando aí com a comunidade da SETI. Foi muito bom, acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo aí sobre Pan, sobre Man. Eu que agradeço, agradeço o pessoal do SBT e também a SETI pela oportunidade. Valeu, pessoal, quem assistiu até aqui. Aproveitem, tem muito conteúdo ainda pra acompanhar no site da SETI. O Experience Academy tá só começando. Música 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 Obrigado.